o dia 31 mesmo dia mesmo dia que eu tô gravando é muito calor olha lá cortaram essa planta essa palmeira olha só como cortaram ficou bonito de uma roda só e olha essa também bonita eu tava vendo aqui tava esperando o meu cabelo secar e observando esse hotel que em breve vai ser inaugurado olha essa palmeira que bonita mendelo dia 31 31 eu também banho já encontrei um amigo meu lá falei um pouquinho agora decidi sentar deixar cabelo secar um bocado mas hoje não hoje até já nessa hora mesmo assim calor parece verão deus mandou dezembro bem legal para nós e agora muita gente tá de férias por isso bom ir para praia esses dias maioria dos dias são para tomar banho e o filho do Manu chegou vai aproveitar e eu já vou casa porque tô com fome morrendo de fome morrendo de fome deixei tudo para hoje a noite e temos muita coisa búzios 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 atum esses dias tinha até borde fez voada e aí e aí o final de ano cheio de comida o ano novo está chegando já falta pouco falta algumas horas já na nova zelândia na austrália até na china já é ano novo tantas pessoas tanta gente chegou do estrangeiro muitos caboverdianos e assim a energia é muito boa nesse nesse período olha que óculos que óculos diferente uau, eu gostei de óculos eu gostei de óculos de vocês deve ser de bicicleta, óculos de bicicleta olha tanta gente, todo mundo está alegre todo mundo está feliz e turistas também tem muita turista muita gente, muita, tudo, 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 tudo energia muito boa hoje muito boa tem turistas franceses, deve ser dizem que hotéis estão ocupados maioria 100% é bom comemorar ano novo aqui é bom comemorar ano novo aqui aqueles negócios aqueles negócios aqueles negócios bolas porque por isso já a quarta vez que eu estou aqui no ano novo e eles colocam aquela bola grande no ar parece bola de não sei de que parece aquelas lanternas chinesas bem grande desfocou e vai ser bem legal já hoje amiguinho já hoje mesmo hoje isso é grupo de bicicleta eles estão de bicicleta deve ser olha bela rapazes bonitos esportivos eu assim e eu vou pra casa nossa caravela nosso lugar de sempre uau mais um ano está chegando mais um ano muita alegria muita alegria muita música nesse período uns dias atrás agora agora um grupo de músicos passaram cantando aqui boas festas foi o meu postei no facebook vídeo muito lindo essas músicas boas festas depois ano novo tudo tudo tem três ou quatro músicas que sempre tocam nessa época que já tem sensação de clima de mesmo de natal e ano novo ano novo agora já é ano novo boas festas amiguinhos boas entradas boas entradas boas entradas